Você sabe por que O Segredo de Deus Santos é tão polêmico a ponto de ter sido censurado em algumas partes do mundo? Não. Então veja isso no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom galera, o episódio O Segredo de Deus Santos foi censurado por alguns motivos, né? Dentre esses, né? Vemos que o Ben acaba indo pra outro país pra ajudar a Kay. No caso, como o Ben tava em outro país, o Omnitrix acaba traduzindo o idioma de lá, graças ao seu Trator Universal, para que o Ben possa entender o idioma de lá. Porém, por algum motivo, talvez por interferência do Skr, por estar lá anexado ao Omnitrix, o Omnitrix não fez isso nesse episódio. Então, o Ben pede para o Skr traduzir, ligar o Trator Universal para que o Ben possa entender o idioma de lá. Só que o Skr acaba configurando pra que o Ben fale palavras em espanhol. E aí, é que tá, porque o Ben fala várias palavras estereótipas espanholas, que foi meio que um desrespeito a toda a cultura espanhola. Fala palavras como burrito grande, el matador, foi um desrespeito à cultura de lá. Então, por isso, na América Latina inteira, o episódio foi censurado. E também porque mais tarde no episódio, vimos que o Rat, ele acaba usando roupas, né? De lutador mexicano. E fala também em espanhol. E isso foi um desrespeito pra eles. Porém, na Espanha, isso não foi muito problema, né? Eles não se ofenderam muito. O problema foi mais na América Latina, né? Mas na Espanha, esse produto foi dublado de boa. Porém, eles acabaram tendo que fazer uma adaptação. Por quê? Por causa que como era dublado em espanhol e o Ben, no original, ou seja, na versão americana, ele falava em espanhol, palavras eletrônicas em espanhol. Então, eles tinham que fazer com que o Ben falasse um idioma diferente, né? Para o telespectador, né? Tem a mesma sensação que o Ben tá falando um idioma que eles não compreendem. Então, eles acabam trocando o espanhol por francês. Só que tá aí o problema, né? O Ben acaba falando, na versão espanhol, ele acaba falando palavras estereótipas francesas. Isso acabou fazendo com que os franceses se ofendessem com o episódio e ele fosse censurado lá também. E um ponto curioso é meio que lá na Espanha, o Ben falar em francês é meio que nada a ver. Por causa que quando ele se transforma no rat, ele também fala em francês e, tipo, o rat com aquelas roupas de lutador falando francesas não tem nada a ver. Porque a França, ela tem mais a ver com o quê? Com gastronomia, essas coisas. Então, não fez tanta lógica assim no contexto do rat, né? Ele falar em francês nesse episódio, né? Mas foi só aí uma adaptação que a Espanha fez. Mas aqui no Brasil, por que esse episódio foi censurado? Já que o Ben falou palavras estereótipas da Espanha e isso não ofendeu nós brasileiros. Bom, simplesmente, né? Pelo fato de que nesse episódio também temos outra cena, vamos dizer, polêmica, em que a Kay acaba beijando o XLR8. E nos tempos que nós vivemos, isso pode ser polêmico, né? Uma personagem humana beijar um ser alienígena, né? Porque vamos pensar aí no XLR8 na vida real. É como se fosse a Kay beijando um Velociraptor com rodas, né? Bom, eu sei que no passado isso não era muito problema, já que aqui em A Visita, o Vomax beija de boa a chilene lá e não tem nenhum problema. Mas, como vivemos numa época mais moderna, em que tem mais publicamento correto, então esse episódio acabou sendo censurado aqui no Brasil, possivelmente, por causa disso. Porém, foi só no Cartoon Network. No SBT, ele foi dublado de boa e, graças a isso, um site pegou esse episódio dublado em PT-BR, só que esse site não existe mais. Porém, eu tive a sorte de baixar esse episódio e, como não tinha em nenhum lugar a mais, eu postei no Dylon Mote e agora todo mundo tem acesso a esse episódio, né? Como no YouTube, eu posso até deixar aí o link na descrição desse episódio, porque esse episódio é muito interessante, mostra coisas muito interessantes. Como, principalmente, a química do bem da Kay, né? Vemos aí que a Kay revela que ela gosta mais do bem quando ela está na forma alienígena, não tanto na forma humana. Porém, lá no decorrer do episódio, a gente vê que ela dá alguns indícios, né? Que já está começando a gostar do bem na forma humana. Isso é importante para ajudar a entender o programa mais perigoso, já que a gente vê que o bem, a Kay, lá, tem toda uma química, né? E essa química começou no episódio do Segredo de Dos Santos, né? Então, quem não viu esse episódio, meio que ficou sem entender por que ele estava com aquela química toda no episódio. Além de acontecer várias outras coisas interessantes, né? Como o Rath usando roupa, né? Já que o Rath era um alien bugado aí, né? Já que os apoplexianos usam roupas e o Rath não usava, então o Skirt consertou esse bug. Porém, a polêmica foi tão grande que em um novo amanhecer, quando o Rath aparece, ele aparece meio que sem roupa, né? Também. Talvez seja um erro dos desenhistas ou talvez tenha sido por causa da polêmica mesmo, mas fica aí a dúvida no ar. E também temos outras coisas, como, por exemplo, o Paradoxo explicando a história do Maltruant. Também temos o Blitzwolf usando o fone do Echo Echo. E esse é um dos melhores episódios aí de Bandas do Universo. Pena que foi censurado, mas, por sorte, aqui no Brasil temos acesso a ele graças aí a mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Brincadeira, sem querer me engabar. Mas também foi graças aí o SBT que dublou e também há o site, né, que tinha ele disponível. Infelizmente, esse site não tá mais aí no ar, então eu não posso deixar o link aí na descrição. Mas, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Falou e tchau! Um... 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 Obrigado.